A CIDADE NO BRASIL 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 E remexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Remexendo gostosinho, vai Vai no sapatinho, vai Opa! Vai no sapatinho, vai Remexendo gostosinho, vai E você, meu cumpadre, o Austin Você vai e quer Eu gosto muito Então vamos todos nós Na dança da bundinha Valeu! Valeu! Lindo, lindo Sheila Carvalho Silvara Miranda Renatinho Tony Sale Todo mundo com a gente, hein? Cadê? Cadê meu coral? Cadê? Lunga a mão direita, velho Ai! Vem o mundo em caixão Cachão, cachão, cachão Dile, roda A caixão, gachão Remexe e agacha E ai! A caixão, gachão Cachão, cam GitHub Todo mundo com a gente Olha a nova brincadeira do Tchau no Brasil Só podia ser em Salvador, cumpadre Todo mundo quebrando E olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Vem, Maria, seus braços vão ficar em cima do seu par Também coloca as mãos pro alto, vem, Maria Lindo demais Chega pra cá, pra brincadeira da tomada Seus braços vão ficar bem lá no ar Todo mundo já sabe, todo mundo conhece Prepara, vai! Pluga a mão direita, pluga a mão esquerda Deixa a cola de um... Vamos embora Todo mundo com a gente Gacha, remeche e agacha Gacha, remeche e agacha Gacha, 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 vira Gacha, olha a brincadeira da tomada Chega pra cá, pra brincadeira Seus braços vão ficar bem lá no ar O seu par também coloca as mãos pro alto Quebra-me, quebra-me, quebra-me Quebra-me na tomada, chega pra cá Coisa linda, assim Seus braços vão ficar bem lá no alto No seu lado também Todo mundo preparando plugue Plugue a mão direita, plugue a mão esquerda Deixa a cola de um Vale, vale Regaça, 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 regaça Remeche a gacha, regaça Regaça, 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 regaça Oh mãe, remeche a gacha Regaça, 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 regaça Regaça, regaça, regaça Regaça, regaça, regaça Todo mundo quebra E em cima Tá todo mundo cheio de energia Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá Brincadeira Vem mais Seus braços vão ficar bem lá no alto No seu par também coloca as mãos pro alto Quero brincar, Vi? Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá Brincadeira da tomada Como se chama Seus braços vão ficar bem lá no alto Alô, Salvador Alô, Salvador Alô, meu Bahia Aqui Pluga a mão direita Pluga a mão esquerda Deixa a cola de um Vai, 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 vai Remeche a gacha Remeche a gacha Remeche a gacha Ô, mãe, ô, vem, mãe, vem, mãe, remexe e agacha Ô, mãe, remexe e agacha Vai, tá o dojo! Rrrrra, tá gostoso! Todo mundo vai aprender agora como passa o talquinho do tchan Passando o talquinho, passando o talquinho Assim, ó Menina linda, não te aborreça Se eu não fizer o cafuné em tua cabeça Depois te dar um banho com carinho Te enxugar e te passar talquinho Menina linda, não te aborreça Ô, meu Deus do céu! Opa! Eu vou te dar um banho com carinho Te enxugar e passa, passa, passa Passa talquinho, Carlinha Passa talquinho, Deboa Passa talquinho, Sheila Passa talquinho, Passa Silmara Passa talquinho, Jacaré Seu dinário Sim, quando tu eras pequenininha Tua mãe passava talquinho nas tuas dobrinhas Agora, menina, como você já cresceu Quem vai passar talquinho nas tuas dobrinhas sou eu Passa talquinho, nega Passa talquinho, manha Passa talquinho no teu corpo cheiroso Ai, delícia! Passa talquinho, manha Passa talquinho, manha Eita, pa! Ei, da sua ideira Tua burra! Tua burra! Tua burra! Tua burra! Na rocha, na rocha Tua burra! Oh, tiu, tiu! Menina linda, não te aborreça Se eu não fizer o capo nem tua cabeça Depois te dar um banho com carinho Te enxugar e te passar toquinho Passa toquinho, mãe Passa toquinho, mãe Passa toquinho no teu corpo cheiroso Opa! Passa toquinho, mãe Passa toquinho no teu corpo cheiroso Passa toquinho, mãe Passa toquinho, mãe Passa toquinho no teu corpo Bem gostosinho assim, bem maravilhoso Mas é pra você ficar cheirosinha Cheirosíssima É, tá gostoso Esse é o toquinho do Tim É, todo mundo se perfumando Pra ficar cheirosinho com a gente Simbora, meu povo Ah! Pode falar quem quiser Porque eu sou o tchau do Brasil Vou dizer Falar, fala Ou pode falar quem quiser Eu sou da Bahia, meu rei Vou ter o samba do pé Pode falar quem quiser Pode falar Fica à vontade Olha só Esse samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Eu sou da Bahia, meu rei Eu sou da Bahia, meu rei Eu sou da Bahia, meu rei Eu tenho o samba do pé Pode falar quem quiser Pode falar quem quiser Fica à vontade Falar, fala Pode falar quem quiser Eu sou da Bahia, meu rei Eu tenho o samba do pé Pode falar quem quiser Fica à vontade Esse samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Acabar com o coletor No centro do pandeiro E olha E eu sou da Bahia, meu rei É pra quem sabe mexer Acabar com o coletor No centro do pandeiro E olha E eu sou da Bahia, meu rei O samba do chão Pode falar com o coletor Sacode a chuveira Fica à chuveira E eu sou da Bahia, meu rei Vai falar com o coletor Sacode a chuveira Fica à chuveira Quem foi que disse que homem não quebra Eu vou achar pra você Eu tenho um molejo no corpo É só pra quem sabe fazer Vai! Eu sou da Bahia, meu rei Eu vou achar pra você E tem um molejo no corpo É só pra quem sabe fazer Falar ou fala Ou pode falar quem quiser Eu sou da Bahia, meu rei Eu tenho um samba no pé Pode falar quem quiser Falar ou pode falar quem quiser Pode falar Eu sou da Bahia, meu rei Eu tenho um samba no pé E esse samba que veio de lá É pra quem sabe mexer Acabar com o coletor no centro Mandeira, viola e eu vou você E esse samba que veio de lá Tá pra quem sabe mexer Eu vou acabar com o coletor no centro Mandeira, viola e eu vou você São amor E esse samba que veio de lá Eu tô sacanhando pela pente Eu já chegou Eu tô te chando Tá pro meio do meu povo Sacanhando pela pente Eu já chegou Quem foi que disse que o homem não quebra Eu vou mostrar pra você Eu tenho um molejo no corpo É só pra quem sabe fazer Quem foi que disse que o homem não quebra Eu tô no mostrar pra você Eu tenho um molejo no corpo É só pra quem sabe fazer Quem foi que disse que eu Ah! Quem foi que disse que eu... Eu tô no mostrar pra você E tem uma receita com o povo, mas o velho sabe fazer e não tem o mesmo valor 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 Olha que é a pradeira do negão! Cheguei aqui no chão, modifiquei com meu balanço invocado Assim, assim, mirei na direção, que coisa louca Encontrei o meu amor, vou mandar um beijo pra você mamãe Eu faço tudo por você, só pra chamar sua atenção Joco um beijo com o amor, então vambora, bora Eu jogo e só jogo a minha dança, eu vi no chão e vem agora Quem aprendeu dança, vambora agora aqui Cabelo, cabelo, joelho, joelho, especa, especa Joco calar em cima, bateu, coisa linda, Salvador Cabelo, cabelo, joelho, joelho, joelho Olha a Carlinha, marcando, marcando Cabelo, joelho, estela, carvalho, mandando bem Vamos, Brasil, para Cabelo, moradinha, bora, Brasil, negu E a Jack, coisa linda Dança, pule, grite, faça o que quiser Chame atenção, assine para mim Deus abençoe no corpo de uma mulher Deslute essa libido e venha nessa dança Vai, 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 vai Cabelo, cabelo, joelho, joelho, especa, especa, joga lá em cima Cabelo, cabelo, joelho, especa, 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 joga lá no cima Marcando, 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 assim, assim, ó Cabelo, joelho, esfrega Joga lá em cima Cabelo, joelho, especa, 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 joga lá no cima Olha a Suingueira, Suingueira, Suingueira Eu faço tudo por você Só pra chamar sua atenção Joco um beijo com mão Então vambora, bora Eu choco, choco A minha dança entre no chão E vem a mão Cabelo, cabelo, meu povo Cabelo, cabelo, joelho, joelho Joga lá em cima, pegou Olha, bicho, coisa linda Cabelo, cabelo, joelho, joelho Esfrega, esfrega, joga lá em cima Primeiro no cabelo, primeiro cabelo Cabelo, joelho Esfrega, coisa linda Joga lá em cima Cabelo, joelho A galera que tá no clima Dance, fule, disse, faça o que quiser Chame atenção, acende para mim Deus, a pressa do corpo de uma mulher Pergunte esse alívio E venha nessa dança Quebra, que, que, que Cabelo, cabelo, joelho Esfrega, 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 joga lá em cima Pegou, olha, bicho, samba Cabelo, cabelo, joelho Esfrega, esfrega, joga lá em cima Pegou Cabelo, cabelo, negou Cabelo Joelho Esfrega, esfrega, joga, coisa linda Cabelo Olha, se o mar Esfrega Olha, se o mar Vai Simbora Eu vou andando toda alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa Desaforo de ninguém Eu vou andando toda alegre e sossegado Que eu não vou levar pra casa Desaforo Tá com raiva Tá com raiva de mim Eu não, meu bem Eu não ouvi Tá com raiva de mim Eu não, meu bem Eu só dormindo você vem 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 Oba 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 Tira essa mão, boba daí Tira essa mão, boba daí Essa mão é muito abusada Ordinária, tá danada Querendo se divertir Como é que é? Tira essa mão, boba daí Eu não ouvi Tira essa mão, boba daí Isso aí Essa mão é muito abusada Ordinária, tá danada Querendo se divertir Não pode beber na bonita Quer pegar Bochecha gostosa, fofinha Quer apertar Se ver uma bunda mexendo Quer dançar Eita mãozinha, assanhadinha Isso aí querendo te agarrar Olhe pro lado Tome cuidado Que ela pode te pegar Aquele que não tem o boba Levanta aqui, eu quero ver Aquele que não tem o boba Levanta aqui, eu quero ver E bata na palma da mão É o tchan, é o tchan Que chego pra você Bata na palma da mão É o tchan, é o tchan Que chego pra você E bata na palma da mão É o tchan, é o tchan Que chego pra você Bata na palma da mão É o tchan, é o tchan Que chego pra você O Chan do Brasil é boca É mesmo uma coisa louca E na festa do passe a mão O Chan do Brasil é boca É mesmo uma coisa louca O tchan do Brasil é boca É mesmo uma coisa louca E na festa do passe a mão Fala mais ou pega, fala mais ou pega Fala mais ou pega, fala mais ou pega Passe a mão e escorrega Escorrega é gostosa! Valeu moçada! Obrigado, hein? Alô, Reinaldo! Fala! Chega aí, seu baixinho! Boa noite! Chega aí, seu baixinho! As meninas vão ficar pra dançar comigo aqui? Lógico, lógico! Que tão maravilha! Vem aí! É, tô bem acompanhado! Vamos embora então? Ei! É! Bora, Xelinha! Menina linda Não vai embora Que já chegou a hora Que você vai ter que pegar No cabelinho Mão no queixinho No ubiquinho E desce, desce, remessa e separa No cabelinho Mão no queixinho No ubiquinho No ubiquinho E desce, desce, remessa e separa E pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 já peguei Pega, 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 vê se dá a sua vez Como é que é? E pega, 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 pega,ASE Pegando, se dá, olha comigo, bonito É E pega, 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 pega Eu quero ver salvador agora comigo aí Já pegou no cabelinho Já pegou Já pegou no narizinho Já pegou Já pegou na orelhinha Já pegou Já pegou na barriguinha Alô, salvador Agora pare Pegue no bumbum Bonito Agora desce Pegue no fibang É o chão do Brasil Agora pare Pegue no bumbum Em ordinária Agora desce E pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Pegue no bumbum Pegue no compasso Se o velho chegou É só alegria Estou no pega-pega, amor No compasso da Bahia Se o velho chegou Em ordinária É bonito, lourinho Só no pega-pega, amor No compasso da Bahia Agora pega, vai E pega, 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 pega Já peguei Pega, pega, pega E vê se pega de uma vez qualquer, vai E pega, pega, pega Pega, pega, já peguei Pega, pega, pega Agora eu quero ver Salvador comigo aí E já pegou no cabelinho Já peguei Já pegou no narizinho Já peguei Já pegou na barriguinha Já peguei Eu quero ver donada vocês comigo aqui agora Eu quero ver, vem, vem, tá ali Agora pare Pegue no bumbum É, vem Agora desce E pegue no compasso Agora pare Tá bonito E pegue no bumbum E pegue no compasso Olha aqui Pegue no bumbum Olhe Nequinha Maravilhosa Mulher bonita Mostra-se Egito pra mim Vá Tantar Ordinar Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que fechar-me pra dançar bonita Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que fechar-me pra dançar bonita Quem vem de fora vem chegando agora Mexe a barriquinha sem vergonha e entre Balanço o corpo, meu tempo demora Que chegou a hora, da dança do vento Vambora! Quem vem de fora vem chegando agora Mexe a barriquinha sem vergonha e entre Agora eu quero a minha família baiana cantando Ali, Mavá! Ali, Mavá! Ela vem, ela vem! Tô todo arrepiado, tô arrepiado, tô todo Sim! Mas o Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho no balanço das cadeiras dela Mavá! Ali, Mavá! Mavá, Mavá! Ali, Mavá! Sim! Mavá! Ali, Mavá! Mas o Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no piquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha da calcinha dela Mavá! Joga a mão pra cima, todo mundo! Mavá! Aê! 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 Essa é a minha família baiana que eu amo, que eu gosto, que eu adoro Eita coisa boa Mas o Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no biquinho do peitinho dela Tá de olho na marquinha da calcinha dela Tá de olho Olha o Alibabando, olha o Alibabando aí, ó Alibabá, babalibá, bortina Alibabá Mas o Calipa tá de olho no decote dela Tá de olho no biquinho do peitinho Vamos ralar o chão, robador Vamos ralar o chão Todo mundo ralando, hein? Ralando, ralando, ralando Rala, ralando, chan, aê Rala, ralando, chan Rabib Rala, ralando, chan, aê Rala, ralando, chan Simbora Rala, ralando, chan, aê Rala, ralando, chan Olha o Kim Rala, ralando, chan, aê Rala, ralando, ralando, chan Obrigado, gente Esse é o Alodum do Brasil, hein? É o Alodum da Bahia, hein? É o sucesso internacional, hein? Alodum, Alodum Jacaré gosta muito, né? Gosto muito Não perde uma terça-feira lá na bênção Como é que não perde? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos chegar Alô, Xéria Carvalho Alô, Xéria aqui Alô, Regatinho da Bahia Simbora Alô, Simbora A loirinha mais gostosa do Brasil Alô, Simbora Esse reggae é pra balançar as tranças dela Pra te lembrar de mala e de time de clipe ao sol Simbora Esse reggae vai balançar as tranças dela Pra te lembrar de mala e de time de clipe ao sol Alô, Simbora Quero ouvir, quero ouvir! Banda, banda, banda! Hoje eu toquei rock, sertanejo e meleixo Vinha, vinha no swing e aguia Bota o louto na cabeça, no coração No imenade pra dançar Bata na mão, reggae na cabeça Balança as prensas, a prensa na tensa Bata na mão, reggae na cabeça Balança as prensas, a prensa na tensa Jogue pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Pro lado e pro outro Jogue pro lado e pro outro Do lado e pro outro, pro lado e pro outro Simbora! Reggae na cabeça da galera! Segure aqui, segure ali, segure o reggae do tchan Ali! Reggae do tchan Segure aqui, segure ali, segure o reggae do tchan Segure aqui, segure ali, segure o reggae do tchan Segure aqui, segure ali, segure o reggae do tchan Reggae no 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 reggae no reggae do tchan Esse reggae vai balançar as tranças dela Pra te lembrar de Marley, de Jimmy, de Peter É o som da galera Esse reggae vai balançar as canções dela Pra te lembrar de Marley, de Jimmy, de clipe Mãozinha pra cima, meu povo A voz do povo e a voz de Deus Delorio Cada um Simbola Ai, 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 ai Jogue pro lado, pro outro, pro lado, pro outro Joga, 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 joga Yeah, Las Da Farray Rag and Music Drag and 보� Viriba nele, papá Viriba nele, papá Alô, gente, alô, companheiros É lá por baixo, negão Ele por cima Essa dança faz, menino Essa dança faz, menina Ele por baixo, negão É lá por cima Essa dança faz, menina Todo mundo pegando, hein? Todo mundo pegando Assim, 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 ó Pega no cansa Pega no cansa Pega no cansa Vai no pescocinho Pega no peguinho Vai no joelhinho Pega Pega no cansa Pega no pensar Pega no pensar Vai no pescocinho Sucesso na Bahia Pega Se ele é ouro Ela é tesouro Se ele arde Ela é pimenta Se ele canta Ela faz coro Se ele é pedra Ela é noventa É lá por baixo, negão Ele por cima Essa dança faz, menino Essa dança faz, menino Essa dança faz, menina Ela é lá por baixo Ela é do baixo, negão Ele por cima Essa dança faz, menina Sucesso é esse, hein? Todo mundo pegando Pegando, pegando, pegando Pega no cansa Pega no pensar Pega no pensar Pega no pensar Vai no pescocinho Pega no peguinho Vai no joelhinho Pega no pescocinho Pega no pescocinho Pega no cansa Pega no pensão Pega no ar Se ela é ouro, ele é tesouro Se ela arde, ele é pimenta Se ele canta, ela faz coro Se ele é pedra, ela é movida É lá pro baixo, negão, ele por cima Essa dança faz menino, essa dança faz menina Gostosa, ordinária, deliciosa Tchau, 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 todo mundo pegando aqui, pegando aqui, ó Vai! Pega no pescocinho, pega no pescocinho, pega no pescocinho Pega no pescocinho, pega no pescocinho Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, vá, vá Pega no cansar, pega no pensar, pega no cansar Vai no pescocinho, pega no peguinho, vai no joelhinho Pega, meu irmão! Pega no cansar, pega no pensar Eita, coisa boa! E viva! Pega! Quem gostou dá um gritão Pega no pescocinho, pega no pescocinho, pega no pescocinho Pega no pescocinho, pega no pescocinho, pega no pescocinho 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 Olhando põe, 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 me fazendo enlouquecer Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima Mãozinha, mãozinha, mãozinha E pra você que põe o A Pra você que põe o E Pra você que põe o I Pra você que põe o O E o gritinho de Salvador E o gritinho de Salvador Joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Quebra! Pega no compasso, não passou dessa menina Eu sei que é seu nome, sei que é sua sina Cheguei lá na Bahia, vi seu corpo quebrar Mas que bom, 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 que só sei que vou ligar Ei! Alô, alô, alô A voz do povo é a voz de Deus, hein? Eita, como a galera canta, de nós a lima E cima! Ei, ei, tchan Alô, tchan Eu disse, ei Alô, tchan Alô, tchan Alô, tchan Vem, compadre, vem, vem, vem Diz que é pra tu, bato, bicho da cara preta Pra poder me ajudar Pra poder me ajudar Em um concurso dentro da roda de samba Onde eu tinha que jogar Onde eu tinha que jogar Se é maiana, americana, italiana Gente de todo lugar Gente de todo lugar Mas a gatinha escolhida Era tchaca, tosa peca pra samba Alá, alá Vou pegar tchaca, leva tchaca Bota tchaca, boia tchaca pra samba Que tchacinha linda Era tchaca, bota tchaca Leva tchaca, boia tchaca pra samba Alô, tchan Alô, é do tchan? É do tchan do Brasil É do tchan? 3, 4, 1, 4 mil Olha o bambolê Todo mundo bambolê Olha o bambolê Ai que gostosura Menina que quebra É beleza pura Olha o dedinho Olha o dedinho Olha o dedinho Roda no dedinho Vai no pescocinho Passa no obrinho Olha a rodadinha Olha a rodadinha Vumor Dá uma rodadinha Uma quebradinha Deixa a traseirinha Minha pitulinha Minha pitulinha Roda, roda, roda Roda, roda e avisa Que energia, que energia, que energia boa Para, para não Roda, roda Roda, roda e avisa Saiu Que a gente espisa Tupapolê É a pegada do papo Tupapu Tupapu Tupapolê É a pegada do papo Tupapu Tupapu Tupapolê Gola lá, olevê Que a gente espisa Que a vida é a pegada do papo Tupapu Tupapu Tupapolê Acima Que a gente espisa Entra a pegada do papo Tupapu Tupapu Tupapolê Sucesso Sucesso Vou chamar aí Entra a minha vida Carla Pérez Se você mexe comigo Quando eu começo a mexer E mexe, mexe manhã Quero quebrar com você O roda, roda manhã Quero quebrar com você Você requebra bonito Eu nunca vi coisa igual E vai dancendo manhã O desce, desce manhã O desce, desce manhã O desce, desce manhã E aí Nesse corpo gostoso É que eu me acabo ainda Nesse corpo dengoso Eu vejo só prazer Vou te querer Sei que a galera quer saber Onde tu moras O Elcha Virou em você Nesse corpo gostoso É que eu me acabo ainda Nesse corpo dengoso Eu vejo só prazer Eu vejo só prazer Sei que a galera quer saber Onde tu moras Joga essa moça pra cima Bate na palma aí Como é que é? O mexe, mexe manhã Quero quebrar com você Você requebra tão lindo E eu nunca vi nada igual O desce, desce manhã 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 Eu vejo só prazer E essa galera Alô, Bahia! O Elcha Virou em você Tchau! Joga a mãozinha em cima Bate na forma da mão Que se é samba de ron Na torcida do meu time Eu vou sambar com a minha garota Joga ela pra cima Bata ela no peito Bota no joelho E peça um gol de placa Na torcida do meu time Eu vou sambar Em cima Joga ela pra cima Bata ela no peito Bata ela no joelho Simbora! Que, 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 que Pra vida ser gostosa tem que ser assim É na base do amor No pirão de aíbi É no grito de É ter você pra mim No sambando é o tchan No prazer sem fim Coisa linda Pra vida ser gostosa tem que ser assim Tem que ter jogo de cintura pra não se ferir É na base do tempo que eu chego Eu chego assim Pra ver Vou sambar na torcida do meu time Eu vou sambar com a minha garota Joga ela pra cima Bata ela no peito Bota no joelho E peça um gol de placa Simbora! No sambando é o tchan Eu vou sambar com a minha garota Joga ela pra cima Bata ela no peito Bata ela no joelho Quebra! Que, 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 quebra Opa! Pra cheirinha! Pra vida ser gostosa tem que ser assim É na base do amor No pirão de aíbi É no grito de É ter você pra mim No sambando é o tchan Do prazer sem fim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra vida ser gostosa tem que ser assim Tem que ter jogo de cintura pra não se ferir É na base do tempo Eu chego, eu chego Pra ver você sambar Na torcida do meu time Vou sambar com a minha garota Joga ela pra cima Bata ela no peito Bata ela no joelho E faz um gol de placa Na torcida do meu time Vou sambar com a minha garota Joga ela pra cima Bata ela no peito Bata ela no joelho E grita gol! Gol! E faz um gol de placa! Quem gostou dá um gritão, hein? Meu irmão Negão Jamaica! E aí, moleque? Tudo certinho? Tudo certinho? Boa noite, gente! Boa noite, gente! Simbora, gente! Vamos dançar, vamos dançar! Simbora! Eu conheci uma bela garota Que não sabia que sabia sambar Igual a ela Eu nunca vi quase louca Uma nova dança Ela queria Simbora! Eu conheci uma bela garota Que não sabia que sabia sambar Igual a ela Eu nunca vi Olha o pezinho Todo mundo dançando Vamos lá, legal, vamos lá! Olha o pezinho, hein? Primeiro ela mexeu Pezinho direito Depois mexeu Que é coisa linda Primeiro ela mexeu Pezinho linda Todo mundo simbolido, hein? E foi polido Foi toda simbolido Foi toda simbolido Foi toda simbolido Outra E foi polido Foi toda simbolido Foi toda simbolido Olha o pezinho, no pezinho Primeiro ela mexeu Pezinho direito Depois mexeu Coisa linda, moçada E pega lá vem, se eu peço um dinheiro E foi que você gostou E foi polindo, foi toda se polindo Foi toda se polindo Foi toda se polindo, pode Vamos samba bonito, vamos samba bonito Tá direito, tá demais Vamos samba bonito, vamos samba bonito, vamos samba bonito Tá direito, tá demais Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Quem, 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 quem? Simbora, simbora Será vai, meu pai Essa aqui todo mundo conhece, quem sabe canta aí, vai Vamos Sara já venta pra chegar Samba Quando ela chega, dá um show Mão na cabeça, pode o que pode, amor Mão na cintura, joga a mãozinha Joga a mãozinha, joga a mãozinha Saravá, saravá Saravá, saravá, saravá Eita, as mãos Saravá, saravá, saravá Saravá, saravá, saravá Linda, linda Esta é pra você, é pra vocês Linda, vaidosa, sorridente A cintete vem com a vida, me chama Opa, quebra Eu vou com todo o gás Ou sim, eu vou com todo o gás Olha a guitarra, olha a guitarra, olha a guitarra, guitarra Joga a guitarra, joga a guitarra Guitarra comendo o senso, vem pra pensar, vai quebrar Joga a mãozinha, joga a mãozinha Ou saravá, saravá Eita, as mãos Balançou, balançou Saravá, saravá Olha o contrabaixo, olha o contrabaixo 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 Comendo o senso, vem pra ver Contrabaixo Joga a mãozinha Ou saravá Vai, vai, vai Ou saravá Ou saravá, saravá Ou saravá Ou saravá Sara não para de quebrar Ou saravá, saravá Meu filhado Meu filhado Cavaquinho, cavaquinho, cavaquinho 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 comendo o senso, vem pra ver Sara quebrar Joga pra cima Vai, vai, vai Ou saravá Ou saravá Ei Sara não para de quebrar Sara não para de quebrar Sara não para Ou saravá Ou saravá Ou saravá Ou saravá Ou saravá Sara não para de quebrar Saravá 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 Aqui, aqui, aqui Joga Vem, 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 vem Geral, 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 geral Tchê Tchê Brigadu Valeu, tchau Tchau, moça Eu quero ver a Índia mexer Eu quero ver a Índia mexer Só a Índiazinha Vem, abre, Índiazinha Fá, fá, fá Tchê O Tchê Vem, vem, conta O que a história não contou Que por uma índia Baiana Cabral se apaixonou Que por uma índia Coisa linda Sim, lá Tchê Tchê O que a história não contou Que por uma índia Baiana Cabral se apaixonou Com toda a razão, meu irmão Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Pelo girado requebrado que ela dança Pelo seu corpo bronzeado que balança Fantasiado português de golo samba E aí, Gabá, Chá, 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 Chá 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 Um curandeiro Tá de olho no pandeiro De Brasil a Portugal Sambando foi Cabral Pajé! Sambando foi Cabral Enquanto o Cabral samba, peró, faz caminha Pegando no compasso dessa índiazinha Enquanto o Cabral samba, peró, faz caminha Pegando no compasso dessa índiazinha Desce pra mim! Sim, venha, 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 venha Vê no jicado, quer quebrar aquela dança Vê no seu corpo bronzeado, que balança Fantasiado, português entrou no sembar Todo mundo junto! Chancuru! 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 Kachamba! Chancupombo! Paquete! Chancamba! Vou traduzir, vou traduzir! Vou traduzir! Na cabeça! No joelho! No ombrinho! No bumbum! No barriguinha! Chiturinha! Essa índia ainda mata o... Vem! Chancuru! Sim! Chancururu! Sim! Chancururu! Kachamba! Chancururu! Sim! Chancururu! Quem gostou, levanta a mão e bate o bucaro de palmas! Todo mundo chamando na boquinha da garrafa! Chancururu! Chancururu! Vai quebrando na boquinha da garrafa Assim, é na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho Ela gosta do rala rala Me troco pela garrafa e não para de ralar Ela gosta do rala rala E a boca da garrafa não tem coisa de ralar E vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Quebra tudo na boquinha da... Oh, meu Deus! É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce com Renatinho Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce devagarinho É na boca da garrafa E não para de quebrar Ela gosta do rala-rala Me troca pela garrafa Vai, jacaré! É na boca da garrafa Vá descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Quebra tudo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Desce, Jack, desce, desce, desce Desce! É na boca da garrafa É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Desce mais, desce com Renatinho Desce mais, desce mais um pouquinho Desce, desce devagarinho Vai quebrando na boquinha da garrafa, mãe Vai, meu Deus! Na boca da garrafa Na boquinha da garrafa É na boca da garrafa Essa dança Essa é a nova onda Que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar É mexendo ao som do Tchan, tchan, tchan As meninas é É o bicho da cara pronta Mostrando como é que faz Passa, gordão Passa, magrinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, negão Passa, magrinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa, negão Passa, neginha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Sim, passa, negão Passa, negão Todo mundo baixando Todo mundo baixando Baixando, baixando Assim, assim Vai, vai, vai Baixando Sim Vai, vai, vai Baixando Passa, negão Passa, negão Passa, negão Vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou Bonitinho E bonitinho Gostosinho Vai Vai, vai, vai Passa, compadre Passa, negão Vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí passou Essa aí passou Essa aí passou É Esse aí é meu Compário Rostro Que vai arrebentar Com vocês agora Então segura aí Ba, 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 ba Demora o Brasil Queto Tudo começou assim Essa é a nova onda Que eu vou lhe ensinar Por debaixo da cordinha Você vai ter que passar Remessando o som do Tchau, tchau, tchau A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa, negão Passa, neguinha Que não vê você passar Por debaixo da cordinha Passa, negão Passa, neguinha Que não vê você Passa Por debaixo da cordinha E passa, gordão Passa, gordinha Quero ver você Passa Por debaixo da cordinha Passa, gordão Passa, neguinha Que não vê você Passa Por debaixo da cordinha Então vai assim Ba, ba, ba E vai, vai, vai Passando Passa, ordinar Passa, ordinar Vai, vai, vai Passando Tchau, tchau, tchau E vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí passou Essa aí, essa aí, coisa linda E vai, 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 vai Bonitinho, gostosinho, vai, 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 vai E bonitinho, gostosinho, vai E vai, 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 que eu também vou Essa aí passou, essa aí passou, essa aí passou Olá, todo mundo passa Palmas pra Demora Brasil Palmas pra Cumpadre Washington Palmas pra Carla Pérez Palmas pra Jacaré Palmas pra Renatinho da Bahia Palmas pra Sheila Carval Palmas pra Silmara Palmas pra meu compadre Túnez Sali Agora eu quero as minhas palmas Palmas pra Beto Jamai Beto Jamai Obrigado, gente Tira o pé do chão, manda aí, minha banda Manda aí, manda aí, manda aí Obrigado, gente, obrigado, obrigado a todos que vieram Essa é pra Martinha Tira o pé do chão Valeu Sai, sai do chão Simbora, menem O tiquinho de vinte Uma vida na outra Uma coca pra dois Um cochilo depois E o perfume na roupa Simbora, menem O tiquinho de vinte Uma vida na outra Obrigado, gente Uma coca pra dois Foi lindo, foi lindo, foi lindo O tiquinho depois Tudo é perfume na roupa E a folia, 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 folia E a folia do mar É a receita É o tia na avenida Incendeia E a lua Clareia, clareia, clareia A alegria no mar É a receita É a última colcha, colcha, colcha Sai do chão Simbora, clareia Olha a lua Olha a lua Olha a lua É carnaval na rua Olha a lua Olha a lua Simbora, menem O tiquinho de vinte Uma vida na outra Mais uma coca pra dois Um cochilo depois E o perfume na roupa E a folia do mar É mara cheia É o tia na avenida, meu irmão Eu não sou a careca E a lua Eu tô no carrinho Alô, rapaziada, como é que é? É mara cheia É o tia na avenida, ninguém caralho É mara cheia E a lua E a lua E a lua É carnaval na rua Olha a lua Olha a lua Olha a lua É sucesso, é sucesso Simbora, lá Olha a lua Vai Leva o carro, motor Leva o carro Leva o carro Vai Mas a folia do mar É mara cheia É o tia na avenida E a lua Simbora, arê, arê, arê A folia do mar É mara cheia É o tia, eu tia do Brasil É o tia do Salvador Vai 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 Obrigado, Jéssica Que Deus abençoe Um beijo no coração Valeu Obrigado! Valeu, Zé! Valeu, 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 valeu! Valeu! Obrigado! Obrigado!